Música Olá, eu sou a Pathy, sou professora de música aqui no projeto Mundo Novo Paraíso, aqui do Núcleo Dourado e hoje eu trouxe pra vocês uma família do barulho, a família dos instrumentos de percussão. Vamos conhecer algum deles? Música A bateria é um instrumento formado pela caixa, o bumbo e os pratos. É muito usada no rock. Vamos escutar o som dela. Música Isso foi muito legal! Que ritmo! O tambor é um instrumento com uma pele esticada, na qual batemos para fazer diferentes ritmos. O tambor vem das tribos africanas. Escutem o som. Música O xilofone é um instrumento com lâminas. Se você bater nelas, cada uma tem uma nota diferente. Você escutou o som? É muito tranquilo e agradável. Os pratos são dois ciclos de metal planos. Ouvimos o som que fazem quando batemos um prato no outro. Agora vamos escutar o som deles. Música Bravo! As maracas costumam ser tocadas de duas em duas. São muito utilizadas na música com ritmos latinos. Este instrumento nasceu entre a Venezuela e a Colômbia. Maracas, ação! Tem um som genial! Este instrumento tem este nome por causa da sua forma. Para que o som saia bonito, você deve segurá-lo somente com os dedos. Escutem o som. Música Vamos revisar os instrumentos de percussão que aprendemos. Bateria Tambor Xilofone Pratos Maracas Triângulo Genial! Se vocês tenham gostado, curtam as nossas publicações, acompanhem tudo o que a gente posta nas nossas páginas e até o próximo vídeo. Música 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 Obrigado.